Fala rapaziada, sou o Marcos Vini, apresentador e torcedor do Botafogo Hoje vim trazer informações sobre o Fogão Dentre elas, o Botafogo anunciou ontem, quinta-feira, a contratação do meio campo Lucas Piazon Vamos falar mais sobre esse jogador Lucas Piazon é um jogador de 28 anos que tem um contrato de empréstimo com o Glorioso Até a metade de 2023 Ele veio de um time lá de Portugal, o português Inclusive o jogador já está no Rio desde a última semana para fazer alguns trabalhos pelo clube Como a realização de exames médicos e entre outros Ele deve ser anunciado, ele foi anunciado como a segunda contratação da era John Textor Depois do zagueiro Felipe Sampaio, que veio da França Vamos falar um pouco das suas características de jogo Vamos falar um pouco dele Ele é um meio campo de origem versátil Com bom controle de bola Que pode inclusive jogar tanto de ponta, de segundo atacante Ou até mesmo fazer um segundo volante Com essas características, o homem pode ser peça-chave para o Botafogo Por quê? Além de fazer todas essas funções no esquema tático Ele pode estar ajudando muito o time, como o Coringa do time E vai ser um jogador muito útil A história do brasileiro Que se profissionalizou na Inglaterra Mas tem um dado Ele é cria do São Paulo Ainda muito novo, foi vendido ao Chelsea Mesmo sem estrear como profissional Pelo clube paulista Além do futebol inglês Luca Piazon também passou Por outros times da Europa Como, por exemplo, no futebol espanhol O futebol italiano E o futebol português Antes de aceitar a experiência de jogar no Brasil O jogador já é rodado Apesar da média de idade É um jogador rodado Já passou por diversos clubes da Europa Como eu falei Refrisando, o jogador é um meia De meia idade Mas ainda pode ser considerado uma aposta Porque não firmou nenhum time lá da Europa Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos torcer Que tudo dê certo Que ele chegue no clube E faça um bom papel Desempenhe um bom papel no Glorioso E boa sorte já pra ele Antes de continuar Então vamos com a nossa vieta tradicional Mas antes disso Peço que se inscreva no canal Deixe um like Compartilhe com seus amigos Compartilhe com seus colegas Fazendo isso Vai estar ajudando muito o canal E o seu comentário também A sua opinião Vai ser muito importante pra mim Pra mim ter uma visão De como tá o andamento do canal Valeu? Então solta a vieta aí Voltamos O assunto que agora vamos falar É do jogador Luiz Oiyama Jogador que voltou A ficar na alça de mira do Glorioso O Japa É o Luiz Oiano Japa O clube analisa Uma nova investida no atleta Já que Uma das conversas Que o jogador teve Que o Botafogo teve Com o clube dele em janeiro Teve uma expectativa Para o jogador ficar Mas Não chegaram sem o valor Pretendido pelo clube Paulista Que na época Tinha pedido uma quantia de Um pouco mais de 3 milhões 3 milhões e meio E com esses 3 milhões e meio O Botafogo ia ter 60% Do seu direito econômico Sobre o jogador Mas algumas formações Que o Botafogo Não tinha chegado Nem perto dessa quantia Pedida pelo clube paulista Naquela ocasião O jogador até demonstrou Um certo interesse Em permanecer em general severiano Mas O que impediu Foi mesmo O que impediu O fechar da contratação Foi o desacordo financeiro Lembrando Que foi aquele Embrolho Da diretoria passada Onde o Botafogo Queria o jogador Estava sem grana Quebrado E naquele momento A contratação A contratação do jogador Era praticamente Inviável É O Botafogo Estava sem dinheiro Estava tentando contratar Estava só vendendo Praticamente Só estava vendendo O jogador Mas foi retomado Pela diretoria Ainda Tem uma análise Ainda de um empréstimo Uma contratação definitiva Do atleta As conversas Começaram Lembrando Que pode facilitar O Oyama Vim para o Botafogo É que o Mirasol Já foi eliminado Da Copa do Brasil É isso aí galera Foi essas informações De hoje Esse foi o giro De notícias De hoje Vou terminando aqui O próximo Até o próximo vídeo Fiquem todos na paz Fui